Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Sua mãe me ligou Contando uma história Que a chuva levou Todo equipamento Só deixou As roupas do varal Os limão do quintal E a pasta impermeável Com os documentos Eu disse à filha Como é que vai ser Ela disse Não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma Não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto O descosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é uma ciência É o tempo Vou descobrir Acordou de manhã Sentou-se na mesa Olhou para mim Com a cara surpresa E o café Tá saindo madame Com pãozinho e salame Amanhã você se serve Pega o que quiser A noite caiu E tomando meu vinho Fez do meu ouvido Um grande pinico É um pagê Uma longa lição Sobre democracia Enquanto isso eu pensava Por que não divide a pia Quando eu vi no aeroporto No seu rosto Um desgosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é uma ciência O tempo Vai descobrir É um desgosto que eu vi no aeroporto 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Quando o trombone não quiser assoprar E sua batuta faz do presto alentar É nesse intermezzo Que ajoelho e rezo Quando é que esse show vai terminar Quando é que esse show vai terminar Tchau, tchau. 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 Tchau.